Começou hoje aqui em Brasília a 8ª Conferência Nacional de Assistência Social. Mais de 2 mil pessoas são esperadas no evento que vai até sábado. A repórter Priscila Machado conversou com a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim, e tem os detalhes sobre a conferência. Boa noite, Lúcia. A Conferência Nacional encerra um ciclo de discussões que aconteceu em todo o país entre julho e outubro deste ano com as conferências municipais e estaduais. Secretária, quais são os temas prioritários nessa conferência? Nós vamos discutir a consolidação do Sistema Único de Assistência Social, a valorização dos trabalhadores e a qualificação dos serviços. Além disso, também terá um eixo específico a centralidade da política de assistência social na execução do Plano Brasil Sem Miséria. Hoje, a presidente Dilma lançou um plano de enfrentamento ao crack. Esse tema também é discutido aqui? Com certeza, porque a rede de serviços da política de assistência social será retaguarda para o cuidado da população usuária de substâncias psicoativas e que estão enfrentando o problema do crack e das drogas no Brasil. Nós temos os Centros de Referência de Assistência Social, que vão trabalhar a prevenção e o acompanhamento das famílias e temos também os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que depois vão acompanhar estas pessoas após saírem do atendimento da saúde e, no caso do acolhimento, ser necessário, onde já foi rompido o vínculo com a família. Agora, a conferência já está na oitava edição. Quais são os avanços que foram obtidos em políticas públicas até agora? O grande avanço foi a quarta conferência deliberada pela implantação do Sistema Único de Assistência Social. E, a partir de então, nós estamos, a cada ano, a cada conferência, aprimorando a oferta dos serviços, a cobertura dos atendimentos no país inteiro, nos 5.565 municípios brasileiros, nos 26 estados, no Distrito Federal, estabelecendo os planos de capacitação continuada e permanente com essas equipes e valorizando a participação do controle social, a participação popular e, em especial, a participação dos usuários, que devem nos apontar as demandas, os desafios e o resultado e impacto das nossas ações nas suas vidas. Obrigada pela entrevista. Vamos conferir agora uma reportagem de Adilson Mastelari, que mostra uma experiência de sucesso de busca ativa que vem sendo realizada aqui no Distrito Federal. Mais de 2 mil profissionais da área de assistência social dos estados e municípios de todo o país vieram para a conferência em Brasília. Entre as pautas em discussão está o repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de 5 milhões de reais por mês para 959 municípios. Eles terão 1.132 equipes de busca ativa para identificar famílias extremamente pobres que ainda não são atendidas por programas sociais e acompanhar as famílias beneficiárias do Plano Brasil Sem Miséria. O Distrito Federal já tem uma experiência nesse sentido. Nos últimos três meses, as equipes de busca localizaram e convocaram milhares de famílias que precisam se recadastrar para continuar recebendo benefícios sociais. É o caso de Valkyria, que conta com o auxílio do Bolsa Família. Eu queria mais continuar recebendo para ajudar mais em casa, né? Porque sou eu que trabalho, tenho dois filhos. Só no Distrito Federal, 189 mil famílias estão em situação de extrema pobreza. Estamos identificando várias comunidades como catadores, comunidades tradicionais, quilombolas, afrodescendentes que estão à margem da sociedade e que estamos buscando essas pessoas por meio dos nossos mobilizadores e também por meio de reuniões com cooperativas, associações que já têm esse pessoal identificado e mapeado para que a SEDESTE instale postos em todas as regiões administrativas para ir ao alcance deles. A expectativa do governo é de que as equipes de busca ativa encontrem cerca de 3 milhões de famílias que ainda vivem em condição de extrema pobreza. À medida que elas forem sendo localizadas, vão ser cadastradas para receber benefícios e inseridas no atendimento de serviços públicos de saúde e de educação. A maioria dessas famílias vive nas áreas rurais. Elas vão ser encaminhadas para os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs mais próximos de casa. Nós vamos ter primeiro, né, uma identificação de famílias que tenham necessidade de acesso à renda, mas que não tenham acesso, né, ou seja, ou não recebam o Bolsa Família, ou que tenham direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, mas não requisitaram, não entraram, né, com requerimento para acesso ao BPC, mas também temos um compromisso de levar os serviços até essa população. Serviços de assistência social para as famílias que estejam em situações de risco, ou seja, em situações que apresentem trabalho infantil, situações de violência, situações de deficiência na família, de isolamento, mas também buscar conhecer a realidade dessas famílias e de acesso, especialmente a serviços básicos de educação e saúde, para, numa interlocução com essas áreas, conseguir fazer com que essas famílias tenham acesso a esses serviços básicos a que elas têm direito.